Olá, esse é mais um Papo de Prateleira. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso canal AgroRevenda o Guilherme Moura, que é médico veterinário e ele é gerente de serviços veterinários da Unidade de Animais de Produção da Vetoquinol. Olha a titulação desse moço. Médico veterinário, ele é mestre em zootecnia, é doutor em ciência animal. E ele veio falar pra gente hoje, né, Guilherme, sobre um problema muito sério, tá, sazonal, né, principalmente no calor, mosca do chifre. Qual é o prejuízo desse bichinho aí na pecuária, Guilherme? Oi, Márcia. Oi pra todos os seguidores, né, do canal. E mosca do chifre, ela é um problema aí que hoje já tá espalhado no Brasil inteiro, né, e quando a gente pensa aí tanto na pecuária de leite como de corte, ela vai trazer prejuízo. Então, quando a gente fala em gado de leite, você pode pensar aí que uma vaca com 100 moscas, ela vai ter uma produção aí a menos de meio litro por dia, né. Se essa infestação chega a 500 moscas nesse animal, a gente chega num prejuízo de 20%. Então, você pensa, 20% a menos que essa vaca tá dando leite pro produtor, 20% a menos de dinheiro, de reais que esse produtor tá ganhando. E quando a gente fala em gado de corte, num período aí de terminação, esse animal, ele deixa de ganhar e pode chegar até perder até 40 quilos. 40 quilos é mais que uma rouba. Então, vamos pensar hoje, uma rouba acima dos 185 reais é um prejuízo considerado. E quem cria gado tá aí nos seus 500, 1.500, 5.000 animais, só multiplicado. Então, o prejuízo é muito grande. Nossa, é muita coisa se a gente for pensar e fazer conta, né. Mas, com certeza, a conta vocês já fizeram, porque vocês têm todo o preço de custo, do valor embarcado que vocês estão divulgando agora nesse período, né, do brinco mosquicida, o nome dele é diazinon. Essa é uma solução que vocês estão indicando? Hoje, a gente tem algumas bases, né, no mercado que são utilizadas para tratar a mosca do chifre. O diazinon é uma das moléculas que nós temos no mercado e que tem apresentado a melhor solução para a mosca do chifre no rebanho do Brasil, né. E a gente pensar, qual a grande vantagem do brinco? O brinco, né, principalmente quando a gente fala no brinco diazinon, brinco mosquicida à base diazinon da Vetoquinol, ele tem aí 6 gramas de diazinon nele, né, que equivale mais ou menos a 40% do seu peso. Ele tem um design que impede que ele caia. Então, a partir do momento que você aplicou e aplicou da forma correta na orelha do animal, a chance desse brinco cair é quase zero, né. E ele vai atuar por um período muito longo. Quando a gente fala em questão de atuar, como é que o brinco diazinon da Vetoquinol atua, né. Primeira coisa, ele é mosquicida. Se a mosca tiver contato com o diazinon, ela vai morrer, né. Segundo ponto, aplicando da forma correta, no meio da orelha ali, virado para trás, ele cria uma camada protetora em volta do pelo desse animal, né, repelindo a mosca também. E esse efeito, ele é imediato. É bem interessante quando a gente está fazendo o manejo de uma boiada e aplicando esse brinco, né, aqueles primeiros animais entram infestados no tronco e você tem um curral pós-tronco, né, que não tem mosca. E o curral anterior, ele só vai concentrando a quantidade de mosca em cima dos animais. Isso é bem interessante. Então, o efeito é imediato. Qual é a duração, a durabilidade desse brinco? Aonde que eu ia entrar? Hoje nós temos no mercado alguns outros brincos aí. Com três, cinco meses. O nosso brinco, quando utilizado da forma correta, com as especificações que a gente tem em bula, ele tem uma cobertura até seis meses. sendo necessário a reposição desse brinco, caso você ainda tenha a infestação ali, um desafio dentro da propriedade. Não é uma infestação, é um desafio. Por que que eu falo isso? Se a gente deixa ele por um período maior, ele vai funcionar? Vai. Só que aí a quantidade de diazinon distribuída após esses seis meses no animal, ela pode estar reduzida. Então, a gente pode estar fazendo um desserviço para dentro da fazenda, né, que seria a questão de gerar uma resistência. Então, a gente fala, nós temos uma proteção muito boa aí de seis meses. Entendo. Então, não tem como tirar um brinco e já colocar outro, no caso de uma vaca leiteira. Seis meses, eu acredito, o tempo de engorda do animal para o abate acabou, beleza, né? Agora é ir na vaca de leite. Na vaca de leite. O que que acontece, né? Quando a gente fala em brinco, a gente vai botar os seis meses, no dia que eu tiro, eu já substituo ele. Não tem problema. Não, né? No gado de corte, no gado de leite, a gente já faz essa substituição. Eu quero saber quanto custa cada brinco para eu fazer conta aqui. Ele vai sair na média para o produtor em torno de três, três e pouquinho. R$7? É. São R$7 no ano. R$6, R$6, R$7 no ano. Divide isso por R$3, R$6, 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 R$6. Eu estou perdendo... Ou eu perco 40 quilos no confinamento em uma ressa. Ou eu perco meio litro de... Não, não preciso perguntar mais nada sobre preço, não. O pessoal que assistiu a gente aqui já está sabendo. Vamos falar um pouco mais desse problema, né? Você me falou lá no começo, o nome dela é hematobi irritas. Eu fiquei imaginando coitadinhas das vacas e dos bois com esse bicho em cima. A gente não aguenta um pernilongo, né? Eu falo, eu durante a faculdade eu trabalhei um pouquinho com ela. E eu te falo, foi uma das piores picadas que eu levei na minha vida, foi de uma mosquinha dessa. É bem dolorosa. E você pode... Para você imaginar, uma vaca, ela pode receber aí por dia de 15 a 40 picadas. Essa picada dura em média 5 minutos, né? E não existe. Ah, pica mais de manhã, pica mais à tarde, pica mais à noite. Não, é durante o dia todo. Durante as horas mais quentes do dia, ela tende a ir para a barriga do animal, né? Para proteger-se do sol. Ela usa o animal também, além de estar lá picando, estressando, incomodando, igual eu falo, irritando. Da hematóbia irrita-se, né? A gente tem essa questão aí dela não ter hora de picar. A gente sabe que ela é sazonal, né? Na época de calor e de maior chuva, ela vai levar a uma maior infestação, né? Então, algumas propriedades falam, ah, eu não tenho mosca. Mas o proprietário pode ter avaliado esse rebanho por volta do meio-dia, do inverno, né? Porque o inverno é frio, é seco, pelo menos aqui em Minas é assim, o centro-oeste é mais assim. E aí, o que acontece? Chega no verão, ele tem uma infestação. Porque começou a chover, começou a fazer mais calor. Isso, o ciclo desse animal se reduz e acaba levando a uma infestação ali. Aí tem que tratar, e normalmente quando tem que tratar, sem prevenção, né? Os casos são mais sérios, então, gasta-se um pouco mais. Ô, Guilherme, e todo esse prejuízo, né? Na produção, toda a irritação do animal, tem reflexos também, né? Você estava explicando para a gente, na parte reprodutiva e talvez até na possibilidade de ter outras doenças. Sim, quando a gente pensa no quê? O animal, ele está sendo picado ali 15 a 40 vezes no dia, igual eu falei, é uma picada dolorosa. Isso acaba irritando o animal. Esse animal, ele para de comer, né? Ele vai, então, não vai ganhar nutrientes ali necessários para desenvolvimento. Então, o animal estressado também, a eficiência dele cai, né? E quando a gente pensa em alguns pontos, assim, por exemplo, reprodução. Se o animal não come, se a fêmea não come, ela não cicla, né? Ela não ciclana, ela não dá si. Ela não dá no si, ela não emprega. E a mesma coisa acontece com reprodutores. Vamos falar que a fazenda trabalha com touros. Esse touro com excesso de mosca, né? E a mosca, ela tem uma preferência por machos e animais de pelagem escura, né? Isso a gente não consegue explicar se é por questão de ferro hormônio ou não. Esse touro que está com excesso de mosca, ele pode chegar... Ele está tão irritado que ele não procura a fêmea, ele não procura detectar cio dentro do rebanho. E com isso também acaba afetando a fertilidade daquele rebanho. Quanto à questão de doenças secundárias, né? A gente tem aí, num excesso de animais, você pode ter uma anemia desse animal infestado, né? E outro ponto é a questão se também tem um excesso de infestação, um excesso de parasitismo. Você pode ter lesões ali na pele aonde que atraem outras moscas. Nós temos uma mosca conhecida popularmente como bicheira, né? A mosca da bicheira, que ela vai depositar seus ovos ali nessa ferida. Essa ferida, larvas vão eclodir ali desses ovos e essas larvas vão se alimentar da carne desse animal. E isso levando a uma piora do quadro, né? Então, levando ali uma lesão mesmo, uma solução de continuidade e uma lesão mais séria naquele local. Então, assim, causando a doença que a gente chama de miíase ou bicheira, né? Popularmente conhecida como bicheira. E isso vai trazer prejuízo para o produtor. Porque ele vai ter que, além de tratar da mosca do chifre, ele ainda tem que tratar da bicheira. Ele tem que tratar daquela ferida ali que está um pouco mais grave, né? Que apenas um picado. Então, você tem essa situação. Bom, eu, como jornalista, te ouvindo, assim, fico imaginando, né? A gente faz muita conta. A gente fez aqui a conta, né? Do investimento, do prejuízo. Mas a gente tem que lembrar que o animal não é só um número, né? E a nossa pecuária, principalmente a pecuária que é feita num sistema sustentável, tem que preconizar o bem-estar animal. Imagina o animal ter que produzir, ter que viver com uma situação dessa, sendo que tem uma forma simples, né? De controlar. Deve, deve, acho que todo produtor consciente, responsável, precisa preconizar isso, né, Guilherme? Conta para mim como é que está a distribuição desse brinco de vocês, do mercado todo aí, através das revendas, através das entregas próprias. Eu não conheço exatamente o que vamos de distribuição de vocês, por conta da pandemia, né? Tem tanto bloqueio, você falou que é um problema que vem muito no calor, mas no Brasil, né? Tem muito lugar que sempre calor. Tem calor, né? Igual assim, melhora lá no Rio Grande do Sul, você vai para o Nordeste, começa a chuva lá, então você acaba tendo esses problemas, né? Mas, assim, a Vetocnal, ela trabalha através das principais lojas, né? Nós estamos presentes nas principais lojas de agropecuária no Brasil. Temos alguns distribuidores no país, né? Também estamos nos atacados, nos principais atacados. E a gente tem uma equipe de demanda. Então, agora, na pandemia, a gente tem feito alguns trabalhos remotos, à distância e tal, mas sempre dando assistência, pensando na segurança da nossa equipe técnica de demanda, também como os nossos clientes, sejam lojistas, sejam pecuaristas, né? E estamos fazendo o nosso trabalho aos poucos. Infelizmente, a pandemia, ela deu uma retraída, mas o agro não para. E a gente está trabalhando através de treinamento, através de conversa com o produtor, esclarecimento de dúvida, e até no campo também, fazendo tratamentos aí acompanhados. Quando há uma necessidade, o cliente pode entrar em contato com a gente, que a gente direciona a loja. Nas principais lojas do Brasil, hoje, nós temos basicamente nossa linha quase que completa, né? Como não só o Brinco, mas como o Contra-Ataque, o Acura, o Forcil, o Torfedine, o Poligete, o Ruminol. São produtos que nós estamos aí, praticamente, em todas as principais lojas do país, né? Guilherme, obrigada por sua participação aqui no Papo de Prateleira, no canal AgroRevenda. Só lembrando quem está assistindo a gente, os internautas, os seguidores, produtores também, fármacos veterinários, nutrição animal. São setores considerados também de gêneros de primeira necessidade, né? Tal qual a gente precisa de cuidar da nossa saúde e dos animais também. Então, é só ligar, pedir e tudo bem, né? Guilherme, obrigada, viu? Eu que agradeço, Márcia, eu que agradeço a todo mundo que está nos vendo ali. E a Vetoquinol, ela está com um movimento novo aí, e a gente conte com a Vetoquinol, porque a Vetoquinol resolve. Joia! Até a próxima! A Brinco de Prateleira com Guilherme Goura fica por aqui. A Brinco de Prateleira com Guilherme Goura fica por aqui.